assistindo me lembrei da jornalista sandra nemberg de voz meiga doce como a sua impossível não ficar presa ao vídeo parabéns você é linda sua voz é linda meu sonho é falar dessa forma acho chique elegante te seguindo já querida a brigada eu fico muito contente que elogio em tô radiante gente vamos falar nesse vídeo sobre equilíbrio sobre as o que né a sua voz o seu jeito de a sua postura de sobre você mas antes eu quero aproveitar para dar as boas-vindas para você que tá chegando para você que fez esse comentário beijo no seu coração seja muito bem vindo aqui no canal você que me acompanha aqui há mais tempo um beijo também no seu coração gente antes de falar sobre esse tema que a gente quer mesmo né sentir mais leve mais doce mais equilibrado né minha voz vai ficando a marca demonstrando mais rigidez eu quero aproveitar fazer um convite para vocês para participar do meu curso você pode salvar o seu casamento curso é 100% online e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida no seu relacionamento se você precisa melhorar o seu poder de convencimento a sua comunicação né acabar de fato com essa crise no casamento no relacionamento trazer aquela pessoa de volta e também viver melhor se comunicar melhor o curso é muito completo gente aqui nesse no comentário primeiro comentário tem um link é só você acessar para poder se inscrever bom o que a sua voz diz sobre você diz muito quando eu atendi marcos pela primeira vez vou dar exemplos aqui nas sessões de terapia comigo percebi que aquele corpo que tanto remexia tinha algo a dizer e por não saber como resolver permaneci inquieto foram algumas sessões mantendo o mesmo ritmo marcos falou muito insistir em rebater a esposa quando contrariado era o toma lá da cá com o tempo percebeu que não deveria mais contestar notou notou que de nada adiantaria falar e falar quando as percepções fossem diferentes o grito interior calou mas o corpo não alguma coisa ali dentro queria sair a todo custo mas dessa vez haveria de fazer diferente cris decidi buscar ajuda para evoluir como ser humano assim ele desabafou não quero ser um cara injusto que tira vantagem das situações em detrimento do outro marcos é administrador de empresas e administra imóveis hoje sua empresa empresa encontra-se em um patamar estável com solidário ele está muito bem resultado de dedicação e horas investidas no seu negócio em casa as coisas vão bem porém faz algumas semanas que a na cláudia sua esposa vem manifestando novas vontades e isso tem perturbado marcos tirado o sono de marcos que estava acostumado com a mesma rotina de sempre ana cláudia advogada cumpre carga horária comercial normalmente está em casa está sempre em casa às 18 horas à espera do marido para juntos jantarem e assistirem a uma nova série marcos ganha mais que ana cláudia é o provedor enquanto a esposa investe tudo que recebe em suas necessidades necessidades pessoais e na ajuda que dá aos parentes menos favorecidos então cada qual tem o seu salário e ela investe nisso e ele nas despesas da família os dois sempre se entenderam muito nesse aspecto marcos apoia a esposa e diz que já que já que seu salário é superior não se importa em investir mais ele colocou ele me contou que sua esposa além de ser advogada ela tem um hobby é bailarina diz que acha ótimo pois ele também tem é samurai lutador de esgrima completa dizendo que quantas vezes a deixou esperando pelo esporte conhece isso nesse sentido é seu maior incentivador apoia ana cláudia no esporte também no entanto ana cláudia tem vontade de investir na carreira de bailarina tem feito aulas duas vezes por semana e começou a dar aula outras três ela tem vontade de ter uma escola de dança acha importante aumentar seu network conhecendo balerinas de destaque etc essa nova oportunidade trouxe alguns convites que tem tirado a paz de marcos que não estava acostumada né com esse novo ritmo da esposa aos sábados e domingos tem se apresentado em restaurantes e casas de espetáculos para surpresa né e preocupação de marcos você vai me perguntar mas cris o que isso tem a ver com paz equilíbrio e voz agradável tudo a ver seu som interior espelha agitação nos movimentos e na voz consciente de que deve ter paciência no caso de marcos porém a tolerância afoga suas crenças as suas crenças apoia em detrimento das próprias verdades ele apoia a esposa mas em detrimento das próprias verdades dele auto engano como dizer para a esposa que consegue compreendê-la mas sobretudo espera ter seus anseios também compreendidos como não ser mal interpretado por ela e deixar de passar a impressão de que pode ser uma sabotagem as suas novas pretensões tudo isso lhe causa uma tremenda angústia como dizer a ela que sobrou muita coisa para ele responsabilidade financeira afazeres domésticos já que ela agora tem menos tempo para estar em casa né gente as demandas com gatos cachorrinhos sem parecer machista e autoritário como não ofendê-la admitindo que se sente em desvantagem marcos abra o seu coração com a sua esposa mostre que não é capaz de fazer tudo sozinho demonstre sua preocupação seus receios diga até onde pode ir e do que não abre mão porém não se esqueça de ser justo contabilize o tempo que ela teve a te esperar e todo o apoio que recebeu durante o casamento não deixe de levar tudo isso em consideração seja lá o que tiver a propor o jovem se abriu marcos se abriu para a esposa e a cada semana vem conseguindo demonstrar sua opinião e vontades sem ofender ou causar conflitos a cada semana noto que o casal amadurece e fica ainda mais próximo a postura de marcos mudou seu corpo inquieto acalmou sua fala agora é pausada e mansa marcos se libertou e ao invés de calar aprendeu como falar o contrário seria manter-se na bolha repressiva e abusiva como tantos insistem em sobreviver eu vou sugerir o mesmo para você e depois vocês me contem aqui nos comentários eu também quero saber a opinião de vocês sobre esse vídeo quero que vocês curtam o pedido para vocês curtirem esse vídeo quanto mais curtida melhor aqui para o canal se inscreverem também e deixarem as perguntas de vocês e as dúvidas porque pode virar um vídeo aqui os vídeos são postados segundas, quartas e sextas às 6 horas da manhã e a gente vai postar mais vídeos respondendo mais perguntas um beijo no seu coração com boas reflexões até o próximo vídeo e aí